Sejam bem-vindos no vídeo de hoje, apresento para vocês caneta espiã. Há muito tempo que eu não venho trazendo um produto igual a esse, um novo modelo. Pois com esse dispositivo discreto, grava vídeos, áudios e também funciona como uma caneta comum. Além disso, pode ser uma ferramenta essencial para a sua segurança, ajudando a documentar e se proteger de situações indesejadas. Tudo isso e muito mais com a caneta espiã. Vou mostrar o review completo para vocês, todos os testes, mostrando cada detalhe, como usar, da maneira correta e logo mais os testes na prática durante o dia e à noite e logo mais o meu veredito final. Então, desde já, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho e fideliza um like, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para que nós possamos trazer mais e mais conteúdos assim como esse. Tudo relacionado a câmeras, desde câmeras espiãs, câmeras de ação, barba eletrônica, câmeras veiculares, entre outros. E lembrando, o link de compra está na descrição do vídeo da nossa loja online, que é a deshistory.com.br. Então, vamos para o review a partir de agora. E bom pessoal, aqui está a embalagem do produto, vou mostrar para vocês todos os detalhes desse modelo. Quero deixar bem claro aqui o seguinte, antes de mais nada, se você deseja realizar uma compra de uma caneta espiã de nossa loja ou qualquer outro produto, se você tem uma dúvida, certifique-se, converse primeiro com a gente, está aqui a nossa rede social, para que você possa interagir junto com a gente. Ou até mesmo aí, um comentário no YouTube, caso você deseje também, tá bom? Enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui nós temos a nossa caneta, nós temos aqui o cabo de dados, para transferência de arquivos e para o carregamento do mesmo. Aqui nós temos alguns cartuchos de tinta, justamente para a gente estar adicionando aqui, caso a nossa tinta venha acabar. Nós temos essas reservas aqui e uma chave Philips aqui dentro também. Aqui nós temos o manual de instruções de fabricante, tudo em inglês, mas não se preocupa, é bem simples e fácil a utilização dessa caneta que eu vou apresentar para vocês. Aqui está a nossa caneta espiã em mãos. E antes de mais nada, eu trouxe aqui uma caneta Bic, só para a gente ter uma percepção, é basicamente o mesmo tamanho aí, só que muda na verdade, é o modelo, logicamente, e a espessura das canetas. Então aqui, apesar de ser uma caneta um pouco mais robusta, mas ela tem uma boa pegada, em referência a isso, ela também escreve, só para você certificar. Esse aqui é o nosso canal, já aproveita e se inscreve aqui, gente, beleza? Tamo junto. Certificando que ela também escreve, aqui nós temos uma caneta de bom acabamento, ela tem todo esse corpo na cor preta, alguns detalhes prateados. Aqui na parte superior, é o botão liga e desliga, logo mais aqui à frente, onde eu aponto com o meu dedo, é a lente da câmera, bem pequena, bem discreta. Aqui na parte traseira, nós temos dois LEDs, aqui o LED de funcionamento e outro LED, quando a gente está fazendo o carregamento do mesmo, que eu vou mostrar para vocês já já. Aqui, conforme menciono para vocês, vocês giram e aqui fica exposto a parte da caneta para você estar escrevendo. E aqui é o desrosquear, nós temos a entrada para o cartão de memória e aqui para o carregamento do mesmo, certo? Nós temos esse clip para poder estar adicionando no nosso bolso também. Então, vou mostrar para vocês, fazendo aqui um carregamento breve e nos vídeos posteriores, eu vou mostrar também para vocês como fazer o carregamento completo e até em quanto tempo a duração da bateria, para que você possa ter uma decisão informada do tempo certo também. Mas aqui eu vou mostrar de uma forma breve para vocês, eu vou estar utilizando aqui meu carregador portátil, inclusive nós temos carregadores portáteis em nossa loja online também, tá gente? Pode conferir aí na descrição, perceba que aqui o LED na cor vermelho já está sendo carregado, ele pisca bem lentamente e daí a gente está fazendo o carregamento aqui da nossa caneta, certo? Entendendo esse detalhe, agora vamos estar adicionando o cartão de memória. Inclusive nós temos cartões de memória também disponíveis em nossa loja online, certo? Dessa forma, conforme eu estou mencionando, com chips voltado para cima e desse mesmo posicionamento você insere o chip assim, até o final. Depois dele ter inserido todinho, totalmente, você pode estar tampando aqui a sua caneta, ficou intacto. E daí vamos agora aprender a conduzir, como ligar e desligar e como realizar gravação de áudio e vídeo também. Já já eu mostro aqui para vocês na íntegra e já já os testes na prática, na rua, durante o dia e a noite. A partir de agora vamos para a ficha técnica da nossa caneta espiã. Essa caneta faz filmagens em Full HD, formato de vídeo em AVI, suporta cartão até no máximo 128 GB e duração cerca de 2 horas, segundo o fabricante. Não poderia deixar de mencionar, segundo o fabricante menciona até 2 horas, mas eu vou fazer um outro vídeo fazendo os testes totalmente completos para a gente ver se ela realmente vai até as 2 horas conforme o fabricante menciona. A partir de agora vocês vão aprender como ligar a caneta. Vamos pressionar e segurar por 2 segundos e logo ele pisca 3 vezes, daí ele fica totalmente azul, conforme vocês podem ver. Dessa forma significa que a nossa caneta já ficou ligada, só esperando a gente iniciar uma gravação de vídeo ou de áudio. Então aí o que a gente vai fazer agora? Vamos iniciar uma gravação de áudio, a gente dá 2 clips rápido, o LED vai piscar 3 vezes na cor vermelha. 1, 2, o LED se apaga totalmente, significa que a gente está gravando apenas áudio. E para a gente salvar esses arquivos direto para o cartão de memória que está aqui dentro, a gente clica uma única vez e solta. Ela reestabelece, salvando o arquivo direto para o cartão e daí nós voltamos para o seu estado de origem. E agora vamos iniciar uma gravação de vídeo. Você aperta aqui e solta, apertou, soltou uma única vez, o LED vai piscar 3 vezes na cor azul, ele se apagou totalmente, já iniciado uma gravação de vídeo. Vamos sentar ali e vocês vão ver tudo na íntegra, vamos lá. E bom pessoal, essa aí é a qualidade de imagem da caneta espiã e áudio também. Então, daí o comprasse totalmente esticado, estou falando normal, e aí você consegue ouvir muito bem e dá para vir e ver muito bem também, certo? E aproximando aqui, você já consegue ter uma percepção referente aí à caneta espiã, certo? Retornando aqui com vocês, e para a gente finalizar essa gravação, a gente aperta uma única vez e solta, os LEDs voltam a se acender na cor azul. Significa que ela ficou stand-by, só aguardando a gente iniciar uma outra gravação. Depois de você ter feito todas as gravações, já vai ficar tudo armazenado aqui no cartão de memória e você consegue estar transferindo direto para o seu computador, para a gente desligar a nossa caneta, a gente aperta aqui e segura por dois segundos, ó. Um, dois, os LEDs piscam rapidamente, o LED fica totalmente apagado, significa que a gente desligou a nossa caneta espiã. Feito todo esse procedimento, agora vamos fazer os testes na prática do momento do dia e à noite, e logo mais a conclusão final referente à nossa caneta espiã. Bom pessoal, a partir de agora vamos fazer o teste exclusivo na prática da caneta espiã, certo? Em alguns momentos vou deixar posicionada aqui, ó, certo? Na minha roupa, e em alguns momentos vou segurar em mãos, para você ter uma percepção também, tendo um pouco mais de mobilidade com ela, beleza? A partir de agora as imagens estão sendo exclusivamente da caneta espiã, tudo em mãos, com braço alto também esticado, essa é a qualidade de vídeo e áudio. Estou com o meu celular em mãos, só para certificar, vou posicionar lá para frente, para você olhar o movimento dos carros. Olha aqui. Dá para você enxergar tudo muito bem aqui, ó, muito fluido, certo? Vou colocar posicionada agora na minha roupa, e vocês vão perceber aí todos os detalhes. Com o braço todo esticado, ó, dá para você ver minhas mãos, você consegue já enxergar tranquilamente. Atravessando aqui a rua. A senhorinha ficou ali olhando sem entender nada. Olha aqui, ó, dá para você ver tudo muito bem. Está contra a luz do sol, deixa eu me posicionar para outro ângulo. Olha aqui. Então, assim, ó, a caneta é muito top. Deixa eu tirar ela aqui de mim. Se liga que eu vou fazer uns testes no estabelecimento comercial e também os testes à noite, certo? Bom, pessoal, vamos fazer um teste agora com a caneta espiã dentro do supermercado. E daí eu vou mostrar para vocês aí dentro da feira também aqui, com um local mais barulhento, né? Para a gente ter uma percepção. E logo mais eu vou fazer à noite. Fica ligadinho, hein? Tamo junto. Fidelizão like, pessoal. Vamos lá. Mostrar para vocês aqui, gente. Por enquanto eu estou segurando com a caneta em mãos, tá? Colando aqui um pouco baixo para que ninguém desconfie. Só para certificar, ó, vou me filmar ali no espelho, certo? E aí já vou fazer um outro teste aqui também, ó. Ixi, o espelho aqui está até manchado. Mas eu acho que dá para você me ver aqui, ó. Dando tchau. Pessoal, fidelizão like, hein? Tamo junto. Vamos lá. Dá para você ver tranquilo. Vamos supor que eu queira comprar algo aqui. E você já vai certificar. Dá para ver o preço, dá para ver tudo. Tranquilamente, ó. Vou parar aqui no setor de biscoito, por exemplo. Olha aqui. Voltando aqui para mim, ó. Estou segurando um pouco baixo para as pessoas não confiarem. Beleza? Vamos ter todo frio. Olha isso. Olha aqui, ó. Dá para você ver de boa, certo? Olha aí que bacana. Pronto, aqui está a caneta posicionada para frente. Estou falando normal. Com o braço aqui, ó. Olha as mãos, certo? Estou com as mãos livres agora. Ela está posicionada para mim, ok? Por aqui, veja se as pessoas nem sequer percebem. Bom dia. Eu acho que ela nem percebeu, não foi? Por quê? Não percebeu nada. Não. Certeza. Oxem. Nada. Não. É porque de longe ele estava ontem filmando. Quem foi? Ele foi. É. Estavam filmando. Foi ele foi. É o quê? Estava filmando. O que você estava filmando? Eu? Olha aqui, ó. Com a caneta espinhada. Ah, rapaz. Está todo mundo. Está vendo? É uma caneta, está vendo? Como é o seu canal do YouTube? É a Digiotec. Depois eu vou olhar aqui. Vai, vai. Olha. Pessoal, vamos fazer um teste breve aqui dentro do carro também. E aqui é o ambiente que vocês têm uma percepção dentro do carro. E com o carro em movimento, vamos posicioná-la para frente e já já os testes no turno também. Fechou? Bom pessoal, posicionando aqui com a câmera para frente. Bom pessoal, posicionando aqui com a câmera para frente. Essa é a qualidade de vídeo, áudio, carro em movimento. Deve você ter uma percepção exata aqui, ó. Da qualidade de imagem da caneta, certo? Olha aí que bacana. Enfim, posicionando aqui para mim novamente. Vou pegar aqui, ó. Uma via. Prontando o segmento, você já consegue ter uma noção exata. Posicionando aqui para frente novamente. E já fica ligado que eu vou parar ali no estabelecimento comercial. Fazer uns testes também para ver se as pessoas não percebem que estão sendo filmadas, certo? Bom pessoal, a partir de agora vamos lá entrar em um outro estabelecimento comercial, conforme prometido, certo? Vou colocar a caneta aqui, ó, na minha roupa. Pronto, tá posicionado aqui para frente, ó. Minhas mãos estão livres. Boa noite, tudo bom? Qual é o wi-fi daqui? Por favor. No QR Code. Bom pessoal, a partir de agora vamos para as considerações finais referente. A nossa caneta espião, vamos falar sobre qualidade de vídeo, áudio e também alguns detalhes que eu vou estar te mencionando referente a esse modelo de caneta aqui, certo? Vamos lá. A princípio de tudo, na qualidade de vídeo, ela entrega um bom resultado durante o dia. Ela cumpre o que promete. Ela entrega uma boa qualidade também de áudio. Então, ou seja, você mesmo posicionando com ela aqui, ó, na sua camisa ou com camisa de bolso, por exemplo, você consegue ter uma imagem muito boa. Então, você consegue ter tudo isso em um único dispositivo. Sem contar na qualidade de imagem à noite também, que eu particularmente até gostei. Porque geralmente à noite, dependendo do ambiente, pode haver muitos granulados. Vocês perceberam que dentro do carro, eu me filmando e filmando também em alguns momentos, ela entregou um bom resultado. Então, assim, é um produto discreto. Não chama atenção. Quem olhar vai dizer, realmente é uma caneta, mas não sabe o que está sendo filmado. Realmente é um dispositivo muito top, muito interessante, vale muito a pena, recomenda demais. O link de compra vai estar na descrição do vídeo, mas com a ressalva. No momento, esse produto e outros modelos, eu só vou ter com o envio direto do nosso fornecedor, certo? Então, provavelmente, o produto vai chegar entre 15 a 20 dias, dependendo da sua região. Se houver um atraso logístico, pode ser que demore um pouco mais, dependendo da sua região, certo? No mais, o produto vai chegar certinho na sua residência. Enquanto isso, pode ficar tranquilo. Da mesma forma que vem para mim, vai para você. O produto sai direto do nosso fornecedor e vai diretamente para a sua casa. Bom, pessoal, a partir de agora, eu vou ensinar vocês como fazer a transferência dos arquivos da caneta espinha direto para o computador. O cartão de memória está aqui dentro. A gente vai inserir o cabo de dados. Essa outra ponta USB, a gente vai colocar ali no computador. Inclusive, já estamos aqui na nossa loja online. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho, para você certificar como é que é a nossa loja. Pronto, vamos inserir. Feito isso, enquanto a transferência de arquivos vai ser liberada lá na tela também. Pronto, automaticamente já apareceu aqui a tela em evidência. Dessa forma, aqui aparecem várias pastas. Vamos clicar aqui em vídeo. E daí, a gente já tem os arquivos que nós fizemos nas gravações de vídeo. Vou abrir um aqui só para que você possa ter uma percepção. Olha aí. Estava passando essas ondas por conta da softbox aqui da luz. Mas nas gravações na rua, você consegue ver normalmente, tá gente? Pronto. Daí você é só transferir esses arquivos que estão aqui dentro direto para a pasta do seu computador. Pronto, conforme vocês podem ver, essa é a nossa loja online, a Dizel Store. E daí, tudo relacionado a câmeras. Desde câmeras de espionagem, câmeras veiculares, barba eletrônica e aí sucessivamente. Daí eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos produtos pronta entrega. E os demais que estão aqui são com envio direto do nosso fornecedor. Se você vir aqui em câmeras de espiãs, que é o que vocês estão vendo aqui a partir de agora. Olha aí, tudo câmeras de espiãs, certo? Inclusive, essa câmera aqui, o pessoal tem falado bastante. Você pode ver a longa distância. Eu já trouxe aqui review dela, entre outros, certo? Enfim. E se você vir aqui em drones, você já vai encontrar tudo relacionado a drones. Tudo aqui em nossa loja também. Olha aí que bacana. E aí, você tem outros modelos de câmeras também. Câmeras de segurança. Temos câmeras veiculares, rastreadores veiculares e vários modelos também aqui do segmento. Olha aqui. E daí você pode estar realizando a compra do seu produto aqui na descrição do vídeo. E você vai ser redirecionado para essa loja aqui. Para você estar comprando também a sua câmera. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Recomendo o produto. E também deixe um comentário aí abaixo o que você achou sobre a caneta espiã. Tá bem? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Fideliza um like. Tamo junto. E a gente se encontra no próximo vídeo.